Feiras e Negócios, um oferecimento IASCAUA, soluções robotizadas inteligentes. A União Perfeita, Flexform Rivera, solução integrada em cadeiras e mobiliário. Sanko Espumas, líder em qualidade. Roca Bar, o original, agora em Moema, em breve no Florida Mall. Cerâmica City, 30 anos, líder em tecnologia. E Acrimet, a criatividade a serviço da organização. Está no ar o programa Feiras e Negócios, começando hoje com uma feira muito interessante, a Fescoa, com grandes novidades tecnológicas. O lançamento de uma feira que deverá ser um grande sucesso em 2019. Longevidade Expo mais Fórum, uma feira para quem tem 50 ou mais. E a Equipo Hotel, a maior feira do segmento da América Latina. O programa está muito interessante e a gente começa a partir de agora. Olha, aqui na Fescoa, a presença importantíssima da Inoxipar. A Inoxipar se consolida como uma das empresas mais importantes quando você fala de fixação. Tudo que você pode imaginar de fixação nesse universo da caixilharia tem a ver com esse moço aqui, o Eduardo, que sabe tudo disso. Eu fiquei muito contente de te rever e saber que você aumentou o número de itens. Tem mais de 18 mil itens em estoque do ano passado para cá. E agora você está com a história da fixação para placas fotovoltaicas. Sim, sim. Obrigado pela visita, a forma como você trata toda a equipe em Inoxipar. Não é, Eduardo, é toda a equipe, né? Eu falo aqui em nome da equipe, de todos os diretores principalmente. Sim, nós aumentamos, ampliamos e tivemos a felicidade de perceber também a necessidade do mercado. Principalmente nesse mercado da energia limpa, né? A energia fotovoltaica. Então hoje a Inoxipar dispõe de todo o sistema de fixação que se faz necessário para o implemento para esse tipo de captação de energia. Então, o projeto especial ou os projetos tradicionais, nós estamos prontos para atender, hoje a pronta entrega, todo o sistema de fixação. Isso é importante falar para o público que está nos ouvindo. A crise existe, a gente sabe disso. Mas existem muitas coisas boas que estão ao nosso redor. E essa criatividade e a iniciativa, ela se faz necessária nesse momento. Por quê? Porque as pessoas precisam buscar. E isso é uma necessidade, né? Nós sabemos da necessidade que existe de energia no nosso país. Qualquer crescimento, qualquer aquecimento que ocorra na economia, nós precisamos de energia. Sem energia não se faz nada. E nós temos a possibilidade de gerar energia fotovoltaica. O Brasil é um dos países que melhor tem essa luz divina que é o sol, né? Nós temos a Alemanha, por exemplo, que é um país de ponta na tecnologia. Mas não tem a energia do brilho natural que brilha aqui. O melhor brilho que eles têm na melhor região da Alemanha é a pior nossa, que fica no Paraná. A incidência solar, não dá para comparar. Edu, olha, então eu quero te agradecer, te parabenizar pela iniciativa de estar levando um produto novo para essa energia limpa. E lembrar que esse moço tem um trabalho social maravilhoso, que eu sempre gosto de lembrar. Parabéns pelo seu trabalho e a gente está sempre à tua disposição. Eu que agradeço. Esse trabalho não é desse moço, é de todos nós, tá? Foi feito para as pessoas e ajudar pessoas. Eu acredito muito no novo tempo. Nós já estamos vivendo um novo tempo. E ele está chegando. E a gente pode mudar a história no dia 7 do próximo mês. Espero que todos tenham consciência e façam a coisa certa, que nós precisamos mudar esse quadro. Obrigado e a gente continua. Até já. Olha, esta porta aqui que vocês estão vendo faz parte de uma verdadeira obra-prima aqui, nesse segmento, que a Terra Metais trouxe para cá, graças ao Nivaldo Júnior, que tem um trabalho sensacional. A Aura System faz parte da empresa da Terra Metais, né? Isso. A Aura System é o sistema de esquadrias da Terra Metais, né? Nós trouxemos esse sistema da Espanha e hoje trouxemos para lançamento na feira a linha minimalista, que está bem pedida no mercado. É sensacional. Eu estava vendo, inclusive, além desta, esta porta que lembra o colonial espanhol, sensacional, né? Isso. Essa porta é um brise articulado, né? Vai encaixar bem em projetos coloniais, vai encaixar bem nas coisas bem modernas aí, essas obras bem retas, bem modernas, linhas modernas. Com brise você consegue fazer isso. E é muito interessante, Nivaldo, porque vocês têm uma característica, 30 anos de experiência da Terra Metais. Sim. Empresa fundada pelo meu pai, 30 anos de experiência. Isso vai ser a segunda geração. Exato. E todo ano vocês inovam na Fescoa de uma maneira única, né? Do jeito que a gente pode, né? A gente vai trazendo as inovações de fora, o que o mercado está pedindo, vai trazendo para cá. É muito legal. Esse é um trabalho que a gente faz sempre questão de mostrar, pela dedicação dessa família, pelo primor que as suas peças conduzem. E é sempre um trabalho de excelência. Muito, muito legal. Obrigado. Sucesso. Muito obrigado. E a gente continua. Até já. Olha, aqui vai uma história com um perfil de trabalho, dedicação e conquista. A história da Perfil, uma empresa representada por esse moço aqui, o Carlos Geraldo Casasco, que foi iniciador desse projeto sensacional e hoje é um dos maiores sistemistas do país. Parabéns pelo teu trabalho. Quando você fala em perfil de alumínio, tudo que possa dizer sobre alumínio, você é o craque. Eu falo em perfil. É, nós crescemos muito, graças a Deus, é muito trabalho também. Hoje eu tenho o orgulho de dizer que nós estamos vendendo para todos os estados brasileiros, não para todos os consumidores. Nós focamos muito a parte de sistemas para a construção civil. E eu acho que foi um sucesso muito grande e estou muito feliz com isso. Esse moço tem hoje uma das equipes mais dedicadas, mais completas, sabidamente, para esse universo técnico. E essa se deve muito a essa turma, né? Que é muito valorosa. Outro privilégio que eu tenho, que eu tenho muito orgulho em dizer, é o seguinte. Nossos funcionários, quase todos, têm muito tempo de casa. Nós temos a firma há 24 anos, se não me falha a memória, eu tenho funcionário de 24 anos de casa. Então, isso é sinal que nós nos damos muito bem. Eles nos apoiando e nós apoiando a eles e o sucesso é frequente e reto. Esse foi mais um destaque aqui da Fescoa, a grande feira do setor. E que não pode deixar de falar dessa que é a referência no segmento de alumínio. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado. E eu quero continuar contando com a colaboração de todos os nossos funcionários, nossos colaboradores realmente. E aos nossos clientes, que nós gostamos tanto e temos tantas amizades. Estamos sempre muito felizes. Obrigado, Carlos. E a gente continua. Até já. Olha, esta beleza que vocês estão vendo, destes vidros curvos. Isso aqui é uma verdadeira, uma escultura, né? É uma característica que a Unividros desenvolveu em caráter quase que prioritário nesse mercado. Porque é um trabalho artesanal, maravilhoso. Serginho, isso é muito bonito. E eu estava vendo todas as obras que vocês fizeram. É uma coisa de louco isso. Obrigado. E em específico, essas escadas curvas, é um conceito novo da Unividros, onde a gente não oferece tão somente o produto, mas sobretudo o serviço que complementa o produto. Apoiando o vidraceiro, o serralheiro, o esquadrilheiro, que é o público alvo dessa feira, na concepção do desenho, na medição. Então, o vidraceiro que normalmente tem um certo receio em trabalhar com vidro curvo, ele, com o apoio da Unividros, a gente vai lá e auxilia ele na medição, na elaboração do projeto executivo da escada e até mesmo no conceito de instalação. Todo apoio do desenvolvimento do design e na produção dos vidros, entregando em qualquer parte do Brasil. Isso é um serviço que a Unividros desenvolveu nos últimos anos. E nós temos escadas desse modelo, desse tipo de design, instalado no Brasil inteiro. Paraíba, Nordeste. Transferência de tecnologia. Praticamente. É espetacular. É uma beleza, é o que chama mais atenção, algumas das coisas chamam mais atenção aqui nessa feira maravilhosa. E a gente só tem que parabenizar vocês pelas obras que as pessoas estão vendo aí agora nessas imagens que estão passando aqui, das múltiplas obras que foram realizadas por vocês. Parabéns, viu? Muito sucesso. Obrigado. Temos aqui como destaque também essa árvore, essa árvore que chama-se Optry, um produto em parceria entre Unividros, Sanil e Metalco. A Metalco na parte estrutural e a Unividros nos vidros. E a Sanil é a empresa que produz os OPVs, que são as células fotovoltaicas orgânicas, uma tecnologia de ponta em geração de energia solar. Parabéns, muito obrigado. Eu que agradeço. E a gente continua. Até já. Olha, essa imagem que vocês estão vendo aqui, o Alisson, ele está mostrando a facilidade com que você pode limpar um painel de alumínio composto que é produzido aqui com um trabalho sensacional. Eu tenho muito prazer em estar aqui com o Denis, da Lucomax, para mostrar esse trabalho que é, primeiro, porque são pioneiros. Foram os primeiros no Brasil a produzir esses painéis de alumínio composto para as fachadas. E tem uma das fábricas mais modernas, já com uma linha de pintura. É muito legal isso, Denis. A Lucomax está desde 2009 no mercado. Ela vem desenvolvendo novas tecnologias, novos acabamentos para o mercado. E desde 2009, a Lucomax pioneira sempre buscou a inovação com a linha de pintura. O ano passado, nós fizemos a linha de pintura voltada para os painéis. Hoje, a Lucomax trabalha, por exemplo, um painel de alumínio composto com núcleo FR, que é retardante à chama, que é uma norma do Corpo de Bombeiro para evitar algumas tragédias de propagação de chamas. Nós estamos falando hoje de alguns ícones do mercado de fachadas. O aeroporto de Guarulhos, de Cumbica, o aeroporto de Confins, o aeroporto de Porto Alegre, agora um projeto que nós estamos realizando. As maiores obras do Brasil e da América Latina, a Lucomax vem fornecendo o painel. É o Brasil sendo exportado para todo mundo. Eu falei, imagine só, com esta quantidade de nuances, de cores que tem, a possibilidade de você fazer harmoniosamente uma fachada, com estas facilidades que vocês acabaram de ver, de você poder deixar a fachada e ela se limpa, ela é autolimpante. Com a água da chuva, simplesmente ela já faz a limpeza e a sepsia. Parabéns pelo trabalho de vocês, são mais de 3 milhões e meio de metros quadrados. 3 milhões e meio de metros quadrados comercializados no Brasil e na América Latina. Esta é a Lucomax e o Denis está aqui para ajudá-los. Muito obrigado. Obrigado. E a gente continua. Até já. Olha, às vezes as pequenas coisas são tão interessantes e as pessoas ficam pensando assim, Puxa, por que nós não pensamos nisso antes, né? O João, esse moço aqui, da Grampus JF, criou um trabalho tão interessante para obras. Olha que prático, né? Todo mundo já ouviu falar da história de fazer caixaria em obras. O João, explica o que é a sua história aqui. Vamos lá. Existe uma dificuldade muito grande para montar caixarias. E a gente resolveu facilitar a vida do construtor, do pedreiro. Com essas peças, são os grampos. Bem prático de usar. Vou demonstrar aqui. Ele está demonstrando, olha só. Ele vai tirar as tábuas, não é? Está tirando as tábuas. Estariam os tijolos, em cima dele estariam as ferragens. Você entra com a ferragem, com o grampo, colocou na junta dos tijolos, vem com as tábuas, coloca um grampo em cima e o outro. Pronto. Bem simples e prático. Eu acho que não tem jeito mais fácil. Olha, é mais rápido, mais limpo, não tem entulho, não é isso? Não, não gera entulho. Você não precisa furar os tijolos, passar arame. A tábua também, ela vai durar mais. Como ela não recebe prego, furo, ela vai ter uma durabilidade de 30%, 40% a mais do que usando do método tradicional. Sensacional, viu? Olha, esse é um trabalho inestimável que os pequenos inventores, eu não vou falar que é pequeno inventor, mas é uma invenção muito prática, muito legal, que o João da Grampos JF trouxe para cá. Parabéns, viu? Muito obrigado. Nós estamos procurando, né, distribuir isso pelo nosso país e até em outros países, porque fizemos a patente e procuramos parceiros que gostariam de estar caminhando conosco. O empreendedor, aqui direto da Fesco. Até já. Ativa Logística é um dos maiores integradores logísticos de medicamentos e cosméticos no Brasil. Atende integralmente a todas as normas e resoluções da Anvisa para a armazenagem e o transporte da equipe farmacêutica, cosmética e de bem-estar. Com uma frota de mais de 800 veículos, realiza operações para todo o Brasil. Por meio de operador logístico e modal aéreo pela Transmodel Air Express e pelas suas 18 unidades, localizadas nos principais estados. Merece, ativa logística, 22 anos, somando excelência. Você que tem 50 anos ou mais, terá um evento exclusivo em São Paulo, mostrando novidades em produtos e serviços para o seu bem-estar e qualidade de vida. A Longevidade Expo Mais Fórum, uma feira repleta de novidades para o segmento que mais cresce no país, o Mercado Sênior. E também um fórum com palestras e congressos sobre como ter uma vida mais feliz e repleta de possibilidades. Em julho de 2019, venha participar da Longevidade Expo Mais Fórum. É com certeza, né? Um evento como este, Longevidade Expo e Fórum, só podia partir de inteligências dessa que é a consagradíssima Coromoda, o Grupo São Paulo Feiras, não é isso? Ana Jussara, que demais esse negócio, hein? Que bom poder gerir um trabalho como esse. Esse é um evento que vem no momento apropriado. A questão da longevidade hoje é muito presente, é uma realidade que os países no mundo já estão vivendo, o Brasil começa a viver. O crescimento da faixa de pessoas de 50 anos ou mais é grande no Brasil. Hoje já são 51 milhões de pessoas no Brasil acima de 50 anos. Ana, qual vai ser o principal foco desta feira? A nossa grande diferencial ao tratar a longevidade vai ser enfocar os aspectos positivos da terceira idade. O consumidor hoje sênio está cada vez, a pessoa sênio está cada vez mais ativa, mais independente, vivendo melhor e ela quer participar, ela tem planos. Então nós vamos enfocar na nossa feira e no nosso fórum tudo aos aspectos do lazer, os aspectos do conhecimento, da tecnologia que esse mercado está e que essas pessoas estão procurando em todas as oportunidades que se abrem nessa nova etapa da vida das pessoas. Então isso está fadado para um sucesso impressionante. Se me permite, eu vou falar com os seus pares aqui para a gente saber um pouco mais, tá bom? Certo. Muito obrigado, viu? E a gente continua, até já. Olha, uma ideia tão fantástica e genial não poderia ter partido se não de um dos maiores grupos de feiras que nós temos no país hoje, o grupo Coro Moda. Uma ideia sensacional, longevidade, expo, fórum, Francisco Santos, que ideia fenomenal. Te falei várias vezes e isso é demais. Obrigado, Cacá. Esse é realmente o segmento da sociedade que cresce a cada dia, as pessoas estão vivendo mais, querem viver melhor e é um projeto que já estava na nossa pauta há muito tempo, mas eu esperei fazer 70 anos e aí me animei e estamos aqui lançando hoje a nossa longevidade expo e fórum, que vai trazer para São Paulo um evento amplo para discutir as políticas e os lançamentos e as novidades que existem para esse grande número de consumidores que estão entre os 50 e os 90 anos. Doutora Valesca, na qualidade de médica precursora da maior feira hospitalar no segmento de saúde, isso é uma ideia fabulosa. Obrigada, Cacá. Você sempre cobrindo e divulgando as nossas atividades, nossas e dos colegas na área de promoção comercial e valorização de setores. A longevidade feira e fórum, na realidade o conceito dela já existia no nosso escopo dentro do tema da saúde, mas a hospitalar completou 25 anos e esse projeto era nosso plano estratégico a longo prazo. Hoje a hospitalar anda, já está consolidada no mercado e nós no último ano decidimos colocar em prática a longevidade feira e fórum muito além do setor da saúde, do estímulo à longevidade, mas para tratar desse setor que cada vez é mais amplo e cresce, não só no Brasil, mas no mundo todo, que são as pessoas, digamos, nós estamos tratando a partir dos 50 anos, é olhar as oportunidades de mercado e o que esse setor necessita, não só na área de prevenção, de saúde, de bem-estar, mas na área cultural, empreendimentos e ver o que para o mercado esse setor representa economicamente. Então temos aí um desafio bem grande, com muito entusiasmo, como é característica das nossas atividades nesse setor. Muitíssimo obrigado e a gente vai ver. Daqui para frente, vou ouvir falar muito dessa que deverá ser a maior feira de todos os tempos, hein? Obrigado. A família linda, tá bom? Obrigado, meu caro. Obrigado, obrigado. Vamos lá. Olha, você já pensou você poder disponibilizar para a sua empresa inteligência de uma companhia como essa, M3 Corp, Equinix, Oracle, Microsoft. Agora, se você for individualmente colocar estas tecnologias de cada uma dessas companhias dentro da sua empresa, o negócio fica complicado, é complexo, porque o valor não é muito baixo. E eu tenho o prazer de estar aqui falando da Fitec, que é na realidade uma nuvem, uma nuvem própria para poder disponibilizar estes serviços desses parceiros para as empresas de uma forma geral. Fábio, o que é FTC Cloud? O FTC Cloud, ele foi montado em uma plataforma de nuvem, onde nós auxiliamos as empresas a tirarem no setor hoteleiro o seu PMS instalado localmente na tua empresa, como a questão do seu RP também instalado na tua empresa. Porque nós entendemos o custo que é hoje para cada empresa comprar cada produto desse, cada player que nós estamos colocando aqui. Capacitação, a questão de volume também, que você tem um volume para comprar. E realmente o que a Fitec faz é uma questão de uma plataforma muito customizada para o cliente, que entrega tanto a tecnologia como o serviço. Então isso é muito importante para o cliente hoje que quer investir, que quer crescer. Já no setor hoteleiro, onde nós estamos falando de feira, que é muito mais importante, é o ponto que nós colocamos hoje de bandeiras. Nós estamos falando de redes que tem hoje 5, 6, 10, 15 hotéis. Como que eles fazem hoje para colocar essa parte da centralização de cada sistema em cada hotel? Hoje não, a Fitec centraliza essas informações num único local e o hotel começa a trabalhar essas informações. Hoje ele consegue ter uma noção de quem é o cliente dele, a produção, a produção do seu hotel, trabalhar com o seu hotel, cuidar do seu negócio, cuidar da parte da decoração, cuidar da parte de apartamento, cuidar do que vai prover para o seu hóspede. Enquanto nós estamos provendo para ele a tecnologia. É tão interessante isso, para você ter uma ideia, que o portfólio de clientes hoje que a Fitec tem, é um negócio impressionante. As principais redes do país já tem esse serviço. Parabéns pelo teu trabalho, muito sucesso e a gente quer muito mais falar de você, tá bom? Muito obrigado, estamos aqui. Trabalhamos também hoje, nós estamos trabalhando muitas bandeiras, mas trabalhamos também muitos hotéis independentes. Então você tem o seu hotel independente e quer trazer ele para a nuvem, venha falar com a Fitec. Nada mais, nada menos do que ter uma nuvem própria, é isso que esse moço faz. A gente continua aqui especial da Equipe Hotel, até já. Olha aí, mais uma edição da Equipe Hotel. Paulo Otávio, que beleza de feira, hein? Olha, são 56 anos de história, não é brincadeira a responsabilidade de gerenciar um evento como esse, né? E a gente como prestador de serviço, a gente tem que se atualizar sempre, tem que fazer com que o evento, mesmo com 56 edições, reflita o que o mercado pede. Então esse foi um desafio incrível, desde a última edição, foi em 2017, a gente parou para repensar o evento como um todo e ao criar esse, vamos dizer, essa assinatura, o sinônimo da hospitalidade, a gente imaginou em traduzir isso aqui no evento. Então acho que um dos números que ajuda a traduzir isso, sem imaginar, dos 230 expositores que a gente tem, mais de 100 estão vindo pela primeira vez. A gente, ao ampliar para esse sinônimo de hospitalidade, a gente conseguiu atrair 100 novos expositores, o que no primeiro ano de implementação desse conceito revitalizado foi espetacular. Então a gente está extremamente contente do que a gente está fazendo, essa feira é uma referência na América Latina. Hospitais, por exemplo, oferecem hospitalidade, escolas oferecem hospitalidade. Então os players que estão interessados nesse contexto são muito amplos. É claro que estes produtos, como os espasos ou furos, são enormes benefícios para a saúde, né? Nós estamos aqui na Aqualax, que está fazendo parte aqui dos expositores da Equipo Hotel, e o Marcelo estava me dizendo, os teus produtos, eles são todos certificados já. Exato, nossos produtos são todos certificados perante ao Inmetro, que leva muita qualidade e segurança a nossos clientes. E a gente atende linha moteleira, hotéis, pousadas, temos banheiras de uma pessoa, duas pessoas e espas equipados até para sete pessoas. É interessante que esta linha de produtos tem caído muito no gosto das pessoas que buscam e procuram essa história do conforto e o conforto térmico numa banheira, num spa, não tem melhor para relaxar, né? É um produto que está fazendo bastante sucesso aqui na Equipo Hotel e que o Marcelo nos trouxe aqui para conhecer. E eu desejo muito sucesso e boa sorte para você nas tuas vendas, tá bom? Eu agradeço. E a Aqualax é uma empresa voltada para proporcionar momentos relaxantes e agradáveis para as pessoas. É isso aí. Muito obrigado. E a gente continua aqui na Equipo Hotel. Vamos lá. Olha, vai aqui uma informação importante. Nós temos um número crescente de empresas que abrem e depois fecham por conta da falta de conhecimento. A gente veio aqui à King, os escritórios da King, porque são pessoas que conhecem bem esse tema, para falar de um assunto curioso. Mais de 1 milhão e 200 mil empresas abriram no primeiro semestre no Brasil e dessas 1 milhão e 200, 1 milhão e 100, são micro e pequenas empresas, mas muita gente acaba fechando por falta de conhecimento. E o Ricardo Oliveira estava nos contando aqui que, além da história da localização geográfica, a falta de conhecimento do perfil do mercado, tem outros componentes que agravam essa história, não é? Sim, exatamente. As questões da legislação tributária, tanto estadual quanto municipal, e também as questões, como você já disse, do mercado, do seu produto diante da aceitação do público no mercado. Agora, esse negócio da legislação é fundamental. Como a legislação muda com uma frequência grande, precisa estar antenado, e é isso que vocês hoje preconizam, não é? Sim, exatamente. As legislações estaduais e municipais, em São Paulo, temos mais de 517 municípios. Então, são 517 legislações diferentes. Então, o cara tem que ser muito craque para poder não fechar a empresa. Quer dizer, acima de tudo, ter companheiros, parceiros, que conheçam o assunto, como é o caso da King. Muito obrigado pelo esclarecimento, viu? Eu que agradeço, Carlos. Muito obrigado. E a gente continua. Até já. Por hoje, ficamos por aqui, mas prometemos voltar na semana que vem com mais novidades. E não se esqueça de continuar viajando através do nosso site e inscreva-se no nosso canal do YouTube. Ótima semana para você, família, e até lá. Ativa Logística é um dos maiores integradores logísticos de medicamentos e cosméticos no Brasil. Atende integralmente a todas as normas e resoluções da Anvisa para a armazenagem e o transporte da indústria farmacêutica, cosmética e de bem-estar. Com uma frota de mais de 800 veículos, realiza operações para todo o Brasil. Por meio de operador logístico e modal aéreo pela Transmodel Air Express. E pelas suas 18 unidades, localizadas nos principais estados. Ativa Logística. Grupo Sanko Espumas, líder em qualidade. Feiras e negócios. Um oferecimento Iaskawa. Soluções robotizadas inteligentes. A união perfeita. Flexform Rivera. Solução integrada em cadeiras imobiliário. Sanko Espumas, líder em qualidade. Roca Bar. O original. Agora em Moema, em breve no Florida Mall. Cerâmica City, 30 anos. Líder em tecnologia. E Acrimet. A criatividade a serviço da organização.